Fala meus manos, beleza rapaziada? Nesse vídeo aqui a gente vai tá fazendo aí uma super otimização no Windows 11, tá? Pra tá tanto melhorando o desempenho do Windows 11 pra jogos e também tá deixando o Windows 11 muito mais rápido, tá? E como sempre, pra auxiliar no processo, eu vou deixar pra vocês uma ferramenta, que é a ferramenta que vamos tá utilizando nesse vídeo pra otimizar o Windows 11 ao máximo, beleza? A ferramenta vai tá fixada aqui no primeiro comentário, você baixa ela aí e retorna aqui comigo pra gente dar continuidade e aprender o passo a passo de como usar a ferramenta de otimização, beleza? A ferramenta rapaziada é essa aqui, tá? O nome aí, TIW11, que é essa ferramentazinha aqui, você vai ter baixado ela, ela vai vir compactada, tá? É só você clicar com o lado direito nela, ó, pode apertar aqui em extrair tudo ou pressiona aqui em mostrar mais opções e extrair para a pasta aqui, é, TW11 aqui, tá? Extraiu com essa pastinha aqui, pessoal, é só você dar um duplo clique pra abrir ela e aqui dentro tá a ferramenta, tá? THI, SLS, Win11, tá? Esse nome aqui que é meio difícil de pronunciar, tá? Então, prefiro nem arriscar aqui com vocês, tá? Lembrando que pra esse vídeo aqui, eu tô usando uma versão completa do Windows 11, tá? Não é versão Lite, nem modificada e nada do tipo. É a versão totalmente completa, porque é o caso de muita gente que não gosta de usar o Windows Lite, vem procurar apenas alguma maneira de otimizar o Windows 11 ao máximo, né? Então, vamos lá. Uma versão completa, totalmente completa, sem modificação, sem nada. Então, esse aqui tá, por exemplo, com o desempenho real que vem no Windows 11, tá? Já abriu já vencedor de tarefas pra mostrar pra vocês. Então, se vai ter melhora ou não, vocês vão saber aqui nesse vídeo com essa otimização, tá? Eu vou vir até desempenho, ó, esse aqui é o consumo que a gente tem no Windows 11 atualmente. Lembrando que eu tô usando aqui uma máquina virtual pra fazer esse vídeo, então ele vem consumindo um pouco menos de recursos, tá? Como eu tô sem HD sobrando aqui pra tá instalando em outro computador, a gente vai usar a máquina virtual mesmo, mas pode ficar tranquilo que vai funcionar pra todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Extraiu aqui a pastinha, vamos dar um duplo clique nela. Vamos executar a ferramenta XSLS aqui como administrador do computador, tá? Ela precisa ter as permissões pra poder conseguir tá modificando aí, conseguindo aplicar também as otimizações. Executou ela, ela vai abrir dessa forma aqui, tá? A gente observa aqui na lateral que ela tem algumas opções que a gente pode ir clicando aqui uma por uma. E ele vai dar certas coisas pra gente, certas opções pra gente mexer, remover, modificar ou até mesmo desativar, tá? A gente vai começar aqui por essa canetinha, tá? Que é uma canetinha não. Isso aqui dá o que? Você aparece isso aqui? Esse pincel aqui, tá? Que é na aba Customize Windows 11. Aqui, pessoal, observe que ele mostra a build do Windows 11 que eu tô, tá? Você pode estar na 527 aí ou outra superior, não vai fazer diferença. A ferramenta também vai funcionar pra vocês. E aqui, pessoal, a gente vê que ele é dividido por etapas, tá? A gente pode mexer nas etapas aqui de otimizações, de configurações, a etapa do sistema, de Windows Update, a etapa de games aqui, tá? E vários outros detalhes também que podem estar sendo desativados, ó. Então, isso aqui, pessoal, é diferente pra cada pessoa, tá? Você tem que tentar ler aqui, desativar ou desmarcar aqui a caixinha do que você não quer que seja mexido. Por exemplo, eu não quero que os aplicativos fiquem no modo noturno. Então, eu vou desmarcar isso aqui, que é por os aplicativos não ficarem no modo noturno, tá? Mas, ah, eu quero que fique, então deixa marcado. Eu não quero desabilitar os widgets do Windows, tá? Que são, que foi adicionado recentemente aí, desmarque isso aqui, tá? Senão, ele vai desativar. Mesma coisa pra desinstalar do computador. Se não quer que desinstale, deixe desmarcado. Alinhamento da taskbar, que é a barrinha aqui do meio, tá? Se você não quer que ela vá pro canto, como padrão do Windows 10, 7, 8, deixe desmarcado aqui o alinhamento, tá? Esse small aqui, ele é pra diminuir o tamanho aqui da barra de tarefa, tá? Então, ela vai ficar muito menor se isso aqui tiver marcado. E tem várias outras coisas aqui, tá, pessoal? Não compensa assim, perder o tempo de vocês com eu explicando coisa por coisa aqui. Você tem que ler aqui, tentar traduzir no Google aí o que você não souber. E vai retirando somente o que você não quer que seja mexido, tá? No meu caso aqui, ó, eu não quero que remova a permissão aqui do microfone. Se eu deixar desmarcado aqui, ele vai ativar a permissão do microfone. E eu não vou conseguir usar microfone aqui no meu Windows até eu dar as permissões novamente. Beleza, você já fez tudo, desmarcou o que você não quer que seja mexido e tal. É só você vir aqui embaixo e apertar fixe insuos, tá? Clicou aqui, espera a ferramenta trabalhar, tá? É automática, você não precisa fazer mais nada. Somente aguardar que ela já faz todo o trabalho aí. Pode ver que está tudo sendo modificado e está tudo sendo aplicado aí no computador, tá? Se der algum erro aqui na janela de PowerShell, super normal. Você não precisa ficar preocupado com isso. É só você aguardar até a finalização. Ele reduziu o tamanho da barra de tarefa e já desabilitou também os widgets. E também aqui deixou o alinhamento, mudou, não é mais centralizado. Agora vai do ladinho aqui como padrão no Windows 10, 7, 8, 8.1, tá? Então agora a gente tem aqui o menu iniciar no canto novamente. Então você aguarda aqui, ó. Se isso aqui não fechar automaticamente, você fecha aqui no X, tá? Você resolveu com esse a condição de pouco espaço em disco. Ele dá uma limpezinha no disco também. Dá OK aqui e deixa ele terminar o restante dos detalhes, tá? Lembrando que ele também vai desativar a telemetria. Vai desabilitar alguns recursos do Windows que você deixou marcado aqui. Também vai limpar alguns processos, tá? Você sim, vai ter uma redução nos processos do Windows. Eu vou dar um pequeno pausa aqui, pessoal, pra poder terminar isso aqui. Porque esse processo demora um pouco. Então deixa eu terminar e a gente vai pra segunda etapa juntos. Aqui já terminou, rapaziada. A barrinha verde fica aqui em 100%, tá? Agora simplesmente a gente já pode ir pra segunda etapa, que é abaixo do pincelzinho. Tem essas três caixinhas aqui. Nesse local aqui, pessoal, serve pra gente tá removendo aplicativos que vêm por padrão no Windows 11, tá? Tem muitos aplicativos aqui como esse Dicas, Filmes e TV que vocês não usam e eu também não uso. Então a gente pode tá removendo eles, tá? Você pode tá selecionando aqui um por um, tá? Big News, mover. Big Weather, mover. Ou pode mover todos de uma vez, move todos se você não liga pra nenhum desses aqui, tá? Após ter movido todos pra cá, todos que você quer remover, é só você apertar aqui Empty Bean, sim, que ele vai desinstalar todos os aplicativos aí que você remover, os aplicativos que vêm na ativo aí no Windows, tá? No meu caso, como eu não uso loja, não vou usar nada desses aplicativos aqui, eu tô removendo todos, tá, pessoal? Então vocês vê, se você não quiser remover todos, você remove aqui um por um somente, beleza? Beleza, rapaziada, aqui já terminou também. Aí ele fala pra gente, ó, que 42 aplicativos foram removidos, tá? E os que não deu pra ser removido, que é importante pro sistema, ele mandou de volta pra lista lateral, tá, pessoal? Então, muitos dos aplicativos que vêm por padrão no Windows 11 foram removidos e vocês vêem que essa lista aqui agora está muito menor, tá? Ele permaneceu com a loja funcionando, isso é bom, eu esperava que ele removesse, então, já que a ferramenta não remove a loja, mano, é mais perfeito ainda, tá? Então, beleza, essa parte aplicativa aqui também a gente viu que dá certo, então, perfeito, vamos pra próxima etapa, que é essa latazinha de lixo aqui, tá? Aqui, pessoal, nessa parte aqui, a gente tem também algumas ferramentas que a gente pode estar instalando no nosso sistema operacional a partir daqui, tá? Mas isso aqui não é tão importante, tá? Você pode instalar se você quiser. Mas isso aqui não é tão importante porque a gente tá abaixando o que quer manualmente com o tempo, beleza? Aqui tem algumas coisas que ele pode fazer pra você novamente, como ele pode também desativar o Windows Update dos aplicativos, remover o OneDrive, instalar os aplicativos, reinstalar os aplicativos da loja que vocês desinstalaram, tá? E esses detalhes, tá? Então, beleza, a gente já fez as configurações aí, já fez as desativações, já removeu os aplicativos, agora a gente só tem que reiniciar o nosso computador pra poder ter o resultado final, tá? Então, eu vou reiniciar aqui, beleza, rapaziada, o meu já iniciou aqui, tá? Agora, vamos conferir lá como está o nosso consumo do Windows 11 no gerenciador de tarefas, tá? A gente viu que a gente tinha um consumo bem elevado lá, né? Antes da otimização e agora, após as otimizações, vamos aqui até desempenho. CPU é normal dar um pico, tá, pessoal? Mas a gente vê aqui que o consumo de processo já reduziu muito o consumo de memória RAM também e de disco, tá? Em algumas máquinas aí, o Windows 11, ele é muito pesado, então, com essas otimizações que a gente consegue fazer, a gente tem sim condição de rodar o Windows 11 em máquinas mais básicas, como um Coab 2D, tá? Um i3, computadores assim, tem capacidade de rodar o Windows 11 sim, é só você saber otimizar, fazer uma boa otimização que você vai ter uma boa velocidade com um sistema super atualizado aí na sua máquina, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui, meus manos, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra tá me ajudando, se inscreve no canal, comenta aí qual sua opinião sobre essa otimização, se ela foi boa, se você gostou e se você gosta desse tipo de conteúdo. Falou, meus manos, e um forte abraço!